Vou pegar o manual diagnóstico estatístico para comparar o TDAH a outros transtornos, certo? A criança pode ter comorbidades, pode estar presente ou não, outros transtornos associados. Transtorno de oposição desafiante, ou como em alguns eles colocam, transtorno opositivo desafiador. Transtorno de oposição desafiante. O indivíduo com transtorno de oposição desafiante pode resistir a tarefas profissionais, escolares, que existe a autodeterminação. Porque resistem ao se conformar às exigências dos outros. Então ele está sempre desafiando, sempre desafiando. Você vê muitas crianças assim. Às vezes ela tem só o transtorno opositivo desafiante como uma característica dela. Seu comportamento característica por negatividade, hostilidade e desafio. Tais sintomas devem ser diferenciados de aversão à escola, ou tarefas de alta exigência mental causadas pelas dificuldades em manter o esforço mental prolongado. Esquecimento de orientações e impulsividades que caracterizam os indivíduos com TDAH. Uma complicada dor do diagnóstico diferencial é o fato de que alguns indivíduos com TDAH podem desenvolver atitudes de oposição secundárias em relação às taxas de tarefas e assim desvalorizar sua importância. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho duas características. O indivíduo com TDAH, ele pode apresentar uma comorbidade com transtorno opositor desafiante, ou transtorno de oposição desafiador, como alguns livros colocam. Então, que é aquele menino que a todo momento está desafiando, ele que manda, ele não aceita a ordem, não aceita as regras, ele está sempre transgredindo regras. E do outro lado, eu posso ter um efeito secundário para algumas tarefas no TDAH, que não caracteriza o transtorno de oposição desafiante. Então, são duas coisas que nós devemos observar. E do outro lado, eu posso ter um efeito secundário para algumas tarefas no TDAH. E do outro lado, eu posso ter um efeito secundário para algumas tarefas no TDAH.